Você vai descobrir junto comigo os segredos da eterna beleza da atriz Ioná Magalhães. E o nosso papo de hoje é com uma das estrelas mais reluzentes da televisão brasileira. Ela realmente encarna a mulher do século XXI, tanto pelos seus personagens quanto pela vida pessoal também, que parece não ter limites. Vamos conversar então com a dona de uma beleza eterna. Oi, tudo bem? Que prazer. Prazer meu total, ainda mais nesse ambiente muito saudável, muito gostoso. Queremos saber as dicas todas. As dicas, as dicas. Não tem muita dica, né? É querer ser saudável, né? Alimentação, ginástica, disciplina. Disciplina gostosa, numa boa. Não é aquela disciplina espartana, mas disciplina boa. Tranquila, boa, de prazer. Exatamente. E tem hoje também as facilidades, né? As pessoas sempre optam pelo mais fácil. No caso, cirurgia plástica. Você é a favor de cirurgia plástica? Se a pessoa tem alguma coisa que incomode, né? Eu acho que tem que consertar. Porque às vezes a pessoa, sei lá, tem um problema no nariz, acha que o nariz é grande, então ela fica meio encolhida, né? Fica difícil para o social. Aquilo é um trauma, né? Tem problemas porque se sente inferiorizado. Então eu acho que isso... Aí tem que olhar a cirurgia plástica precisada também, que eu acho que é essencial. Pelo lado realmente de saúde, da saúde mental até da pessoa. Exatamente. Eu fiz duas cirurgias. A ideia foi ter o rosto mais clean, né? Porque a pele de escola, tá, 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 pesco... O engano das pessoas estão achando que vai fazer uma cirurgia, vai ficar mais jovem. Não é que mude de idade. Você fica na sua idade apenas com o rosto mais leve, saudável. É uma cirurgia plástica bacana, né? Porque tem umas pessoas realmente que mudam, transformam. Isso que não é bacana. Agora você faz exercícios muito. Qual é a sua rotina, assim, de exercícios? O ideal seria, assim, quatro por três, quer dizer... Como é isso? Quatro de alongamento, né? Quatro do método sano que eu faço. E três de aeróbica e musculação. Quando eu não tô gravando, tô fazendo, tenho menos trabalho, eu procuro manter. E você gosta de manar? Ah, eu gosto. E eu acho que é assim, você tem que procurar um exercício que seja gostoso. Que tenha, obviamente, tenha um esforço, mas seja um esforço... Prazeroso. Prazeroso. Não pode ser aquela coisa que você... Cheio de careta, né? Além de fazer mal, não faz rugas. É, exatamente. Se você estraga uma certa, uma coisa estraga a outra. E você não faz mais. Eu, por exemplo, não vou fazer um negócio que é desagradável, não vou voltar. Vou procurar, então, devagar, porque é coisa até morrer, até o fim da vida. Tem que fazer a vida toda. Você faz desde quando? Porque no meu tempo, colégio tinha educação física. Então, isso já vem sempre colégio com educação física, jogava muito vôlei. E depois, aí surgiram as academias, maravilhosas. Você fez dança também? Fiz um pouco de balé clássico, rapidíssimo. Dois anos, não fui mais. A coisa era muito rígida. Mas a disciplina vem assim. Eu já venho habituada, já venho fazendo desde o colégio e tal. Depois a gente entra... Tem mais facilidade hoje. Você está perto da sua casa, você pode ter uma pista dessa, você pode andar. Você pode fazer uma... Tem muitas aulas, é produtos também alimentícios, né? É verdade. Tá mais fácil. Você gosta de doce. Lá de hoje eu fico esperando a hora de comer a barrinha. Aquela barrinha que pode comer, que não engorda. Esperando aquele momento da barrinha. Mas é uma coisa gostosa, né? Não quer dizer que você não coma nunca um doce, lá, o que você gosta. Tem um dia, não. Hoje eu vou sentar e comer um bolo inteiro. Mas é bom, um dia só. Você faz, já fez isso? Inteiro não, mas quase. Porque aí o que acontece? Você come aquilo, você come muito doce de leite, fio jovos. Que coisa maravilhosa isso. Aí come, come, come. Não dá mais tão enjudo. E aí fica meses depois de não querer nem ver aquilo. Olha que maravilha isso. Isso é uma boa dica. Então, né? Vamos nos entupir de bom uma vez na vida. Obviamente, depois o seu organismo vai botar para fora o que tem que botar para fora, né? É isso. E você está limpinha. Você come hoje só um pedacinho. Amanhã só um pedacinho. Mais um pedacinho. Mais um pedacinho. Fim de mês. Milhares de pedacinhos. Nossa senhora. Vamos lá. A gente falou de disciplina, de ginástica, de coisas saudáveis e tal. Como é que eram os seus pais? O papai era contador, a mamãe era dona de casa. Eu morava com minha avó, meus tios. E eles tinham a mania, ou não sei se é verdade, de dizer que sofriam do fígado. Então, não se comia fritura, não se comia carne de porco, as coisas pesadas também. Não se comia feijão, só temperadinho, fazia mal ao fígado. Então, eu também tive esse presente. O que foi? Você teve uma alimentação muito saudável devido a isso. Exatamente. Também eu já vim daí pautando por isso. A ginástica ficou na cabeça. Tinha uma preocupação ali sempre pairando. Isso ficou, é, na minha cabeça. Veio, eu cresci junto com tudo isso. E quando você foi fazer televisão, como é que eles encararam isso? Nós estamos atravessando uma fase meio difícil financeiramente, falando, né? O papai teve um problema lá e eu tinha que continuar. Eu queria continuar a estudar, fazer o científico, continuar a estudar e tal. Fiz um teste para rádio e televisão, tupi na época, né? Fazia as vozes mais jovens e, enfim. E eu consegui, então, eu estudar de manhã, por exemplo, trabalho, trabalhar para casa, assim. Foi assim que eu fui e fui indo. E isso aconteceu. Mas antes da televisão, você fez chanchada na Atlanta? Foi simultâneo. Estou falando de um tempo que já era profissional, que eu assinei contrato por alguns aninhos depois. Mas eu já estava, né, militando, fazendo algumas coisas assim. A alegria de viver com o Watson Macedo. Eu não me recordo muito de texto. Eu acho que o Watson falava, agora a cena é essa assim e tal, mandava a gente falar algumas coisas. Mas acho que era uma coisa sábia e intuitiva. Aqui vai dar, não bota aquela... Não tinha muita técnica, era tudo mais na intuição mesmo. Exatamente, imitava aquela coisa na extensão. No talento. É, no talento, exatamente. Qual foi a primeira função na televisão? Atuando como na época se começava, né, Angélica? Dizendo o jantar está servido. Como era ao vivo, a gente assistia aos ensaios e assim. E a escalada para se tornar a estrela da TV Tupi, como é que foi? Assim, indo, né, de repente chama para um papel, a pessoa confia mais, chama para outro. A gente entrava, fazia bons personagens. Não sei se posso chamar de tela. É diferente de hoje também, né? É outro ritmo na televisão, né? Muito diferente, é. E como é que foi trabalhar com Glauber Rocha? Quando eu digo assim, eu conheci um Glauber muito meigo, muito calmo. As pessoas olham para mim e dizem, como, Ioná? Sim, mas eu, Deus do Diabo, lá. Quer dizer, Glauber é muito novinho, né? Se eu não me engano, 18 anos, me parece. Então é uma pessoa muito meiga, para baixo, muito doce. Nós ficamos todos lá em Monte Santo, né? Então era uma coisa bem mais íntima, digamos assim, né? Não era eu que ia fazer o personagem, mas ele andava com aquele escrito de baixo do braço, precisando de pessoas que entrassem com dinheiro. Uma dessas pessoas foi, na época, o meu marido, Luiz Augusto Mendes. Eu estava na Bahia, recém-casada, e disse, Ioná, tem que fazer o filme. Aí ele disse, ah, bom, eu vou fazer dessa Ioná uma rosa. E fez. Olha, que maravilha. Coisa de Glauber, né? Está muito calor, está muito quente. Eu soube que você adora lanchonete daqui. É, é ótima. É boa, tem um suco gostoso, refrescante. Então vamos refrescar um pouquinho. Vamos, tá sim. Vamos lá. Ai, o suquinho. Que lugar gostoso, né? O ar livre. O que você gosta de comer? Normalmente eu come saladas, legumes, verduras e peixe. Você come carne? Carne, não como o mesmo. Há muito tempo? É, tem muito tempo. Um franguinho, um som de chegada, mas lá de caju em caju eu posso comer um. Posso comer um zinco. E doce? Eu adoro, mas também eu não fecho a boca, né? Tem um dia perto. Tem um dia, aniversário, Natal. Tem o dia do tal do bolo inteiro. Ótimo, eu já aprendi. Esse dia você vai do brigadeiro à torta de doce de leite. Olha que delícia. Eana, você estreou no teatro com o texto de Nelson Rodrigues, não é isso? Me chamaram. Meio no acaso. Como na rosa também não era pra mim, Deus o teatro. Entendi, olha só que coisa, né? O destino tá sempre te colocando coisas muito interessantes. É verdade. O diretor, o Sérgio Cardoso, fez umas rampas. Eu tinha dificuldade de andar naquelas rampas. Enfim, estreia, municipal cheio. Eu levei num tombo. Mais um tombo daquele, assim. O sapato, o véu ficou, a borracha foi... Aquele mico que as pessoas faziam. É, mas foi um silêncio. No que eu bati no chão, eu subi, foi aquele silêncio. O silêncio continuou e eu continuei o texto. Ah, meu Deus. Continuou o texto, vermelha, uma coisa assim que era... Eu não sei como. Porque tem coisa que a gente faz que a gente não sabe explicar como, né? É, na hora vem uma força, uma força estranha. Eu não sei, eu não sei o que que acontece, mas o que queim no chão, pum, levantei. Você não tem como explicar essas coisas, é ou não é? Agora, mais uma vez, o destino. Na televisão, você estreou com... Eu compro essa mulher com o seu marido, na época. Ali foi uma volta. Na TV? É, vim pro Rio. Aí foi quando nós nos encontramos nessa novela. Eu aí me esquitei, na época, me esquitada. E então, depois nós casamos. Você sempre fez mulheres muito decididas, muito fortes, né? Na TV. Você bota muito de você ali também, ou não? Como é que é a Yonah e essas personagens? Eu acho que a Yonah adora essas mulheres. Eles ficam se bombando, tentando aprender, suando. Aprendendo com os personagens. Tentando aprender essa força, né? Vivo bem com isso. Puxa, se eu pudesse ser sempre assim, que maravilha seria, né? Não é bom, né? Ser forte, decidida, chegar, mandar. Resolver e pronto, né? Aliás, uma novela que marcou foi Sara Mandaya. Sara Mandaya, Zélia, de Sara Mandaya. O Fagundes estreou na Globo, nessa novela, fazendo o meu noivo. Espera. Desculpe, Lu, é que eu ainda não tô pronta pra compreender o que aconteceu entre a gente. Você não quer compreender, tá se negando, eu não sei por quê. Já não era a hora de você me dar o seu perdão, não era, Zélia? Me deixa o direito de padecer a minha maneira. É que esse teu padecimento tá levando tanto eu quanto você, quase a loucura. O que tem de ser assim mesmo. Mas por que tem que ser? A gente ainda se ama, Zélia. Ou você tem coragem de me encarar e olhar bem dentro dos meus olhos e dizer Lu, eu não te amo mais. Eu gostava muito da Matilde de Roque Santeiro. A Matilde, Matilde de Roque Santeiro. Essa é maravilhosa também. É, aquela é decidida mesmo. Ela chegava... Eu gostava, ó, naquele galinheiro lá. Eu quero saber exatamente quais são as suas intenções, Ronaldo. As minhas intenções? É, suas intenções. Eu não gostei nada da sua atitude ontem à noite. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu digo com a Alain quais são as minhas intenções, mas só depois do café. Ronaldo, pelo amor de Deus. Matilde, você sabe muito bem que eu não consigo raciocinar com a barriga vazia. Tá legal, tá legal. Eu peço café. Mas tu não vai fugir do papo não, tá? Teve também teta. Fazia a tonha, é. Trabalhava debaixando as cancelas daquela mulher. É, e ela era uma pessoa muito oprimida pelo marido, né? Até a letra C. Que ela ia por fora fazer a cabeça da filha, do genro, e depois transforma, né? Conflituosa ela, né? Ela vem com muitas coisas. É, depois ela vai pra cidade e volta, uma nova mulher. Senhora das minhas vontades, que dona de mim. Ai, eu vou falar e pouquinho, né? Merci beaucoup. Thank you. E pichau. Oi, meu. Oi, meu. Oi, meu. Lembrança recente foi também a Virgínia, o paraíso tropical. E era... Ela era muito você? Tinha a ver, sim, com a parte da mulher, já idosa. Que fofura, manter a sua saúde. Isso tem tudo a ver comigo, né? Que saúde, hein, Ana Virgínia? Você é o porteiro lá do Copa Mar, não é? Meu nome é Pacífico, as suas ordens. Mas hoje eu estou de folga, hein? Eu preferia ser lembrado como seu fã número um. Ih, perdi o fã aqui, me vendo a cena suada, sem produção, óbvio, perdi. A senhora é bonita de qualquer jeito, hein? Ah, obrigada. Tem glamour natural. Nesse papo aqui a gente vê a alegria que você tem com a vida. Tanto de se cuidar de estar sempre bem, de estar feliz, de fazer trabalhos que você gosta, de se encontrar. Você tem algum plano especial pra sua vida ou é isso? Quer dizer, a sua meta de vida é essa? Você tá sempre aprimorando a sua cabeça? Exatamente. Eu trabalho de autoconhecimento, né? De se melhorar, de se viver bem, de estar bem com o seu bebê. De aprendizado, tem que ter um aprendizado diário. Essa beleza tem que ser de dentro da vó, então. Ah, que isso. Muito bom. Dorei estar nessa academia aqui, apesar de eu não ter malhado, você já até malhou. Eu já vi que você tá, não é? Ela já tá malhada. Como eu falei, a televisão tem muita essa função, né? De dar um toque pras pessoas, de servir de exemplo, de... Ah, aquele ar, né? Que a gente... Ah, que bom. Eu também vou conseguir, vou malhar, vou ficar linda, vou ficar saudável. E acho que você, hoje aqui, deve ter dado esse incentivo pra muitos mulheres também. Tenho certeza. Sim, obrigada. Não é? Foi um grande prazer. Muito obrigada. Obrigada eu, Lorena. Tchau, Renata. Tchau, Renata. Tchau, Renata. Tchau, Renata. Tchau, Renata. Tchau, Renata. Tchau, Renata.